Olá, pessoal! Olha que delícia! Com o Kika, as duas crianças mais lindas. Nós estamos fazendo refeição, comendo um lanchinho agora, gente. Eu estou ficando mais comportado, estou ficando com menos ciúmes da minha vasilhinha, porque essa passarinha, essa minha namoradinha que chegou aqui em casa, ela é meio folgada, sabe? Ela é uma menina meio folgada. Ela entra dentro da minha vasilha, e aí ela fica lá e eu não consigo comer. É, mas eu já estou me acostumando com ela. Eu já estou me acostumando com ela. Vem, Kika! Vem, meu bebê! Ai, que menininha mais linda! Que docinha da mamãe! Cadê Kiki? Ah, vou comer mais um pouquinho do lado dela. Não, não pode mexer no pezinho. É, meu Deus! Minha mãe teve que fazer uma pausa, porque eu resolvi conversar com a minha irmã. Ela foi pegar justo o que eu gosto na minha vasilhinha. E eu não gostei, sabe? Preciso dar um chico pra lá. Delícia da mamãe! Minhas duas crianças, paixão! É, Kiki! É, Kiki de mamãe? Cadê Kika? Cadê Kika? Kika de mamãe! É, Kika de mamãe! Duas crianças lindas! de aí Tchau! Tchau!